A proposição simples, aposentados são idosos, tem a valor lógico falso. Então, o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo, eles devem repousar? Claro que você percebe que isso aí é o C, então. Se os aposentados são idosos, então, é o C, então, disfarçado, que eu falo em sala de aula. Aí ele fala o seguinte, é falsa? Errado. Por quê? Já tirei o bisu. O único caso que dá falso é o Vera Fischer, é feia. Então, se o primeiro é falso, com certeza o resultado é verdadeiro. Aposentados são idosos, não é? Falso. Com certeza o valor lógico disso aqui é verdadeiro. Por quê? Só vai dar falso no Vera Fischer. Então, o item estaria o quê? Errado. Porque ele está falando que o valor é falso, só que o valor é verdadeiro. Show de bola? Quebrei mais uma? Para cima deles, galera. Vamos lá, é de verdade. Vamos lá, é de verdade. Vamos lá, é de verdade. Vamos lá, é de verdade.